Olá, boa noite! Eu sou Silvana Caldeira, líder e consultora do grupo Estrela de Israel. Distrito é o vencedora, gente! Vamos lá para esse Abrindo Caixas da semana 30. Se você não é inscrito aqui no canal, então, começa aí a se inscrever. Ative o sininho para receber todas as notificações quando eu postar o próximo vídeo. Deixe o seu like, tá bom? Quero mandar um beijão para a hashtag Amigas Tapoe. Aviso mais uma vez que estamos aí rumo aos mil inscritos. Quando chegar aos mil inscritos, eu vou fazer um vídeo, gente. Eu vou sortear um kit de policarbonato. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Beleza? Pessoal, semana 30. Semana 30 super atrasada, gente. É a segunda semana da vitrine 8. E hoje fechou a primeira semana da vitrine 9. Estou indo para a segunda semana da vitrine 9 a partir da meia-noite. E chegou a segunda semana da vitrine 8. Mas bora lá, né, gente? Atrasos acontecem devido à pandemia. Está tendo muitas vendas na Tapoe. A fábrica não está dando conta da produção, tá? Por isso que muitos produtos bloqueados. Mas isso não significa que vai parar, gente. Não. Assim que passar essa demanda aí de atrasos, a Tapoe vai voltar a fabricar esses modelos abstrô. Como, por exemplo, né? Aquela linha churrasco lá que ficou bloqueado. Com certeza a Tapoe vai estar disponibilizando para nós aí, nem que seja no site de pedidos. Pelo preço de promoção que estava na vitrine. Porque os clientes pediram, né, gente? Então, é justo que a gente entregue esses produtos para os clientes, né? Então, eu creio que a Tapoe vai mandar sim, né? Esses produtos aí para nós no site de pedidos, pessoal. Assim eu espero. Bom, gente. Estou muito contente. Muito feliz. Tenho feito live. Tenho vendido bastante minhas prontas entregas. Gente, eu passei base. E a base me dá coceira. Essa base me dá coceira, ó. Eu consigo coceira na ponta do nariz. E é uma base bem cara, gente. Essa não é da Nutrimatics. Eu botei uma outra base hoje. Porque eu quero acabar com essa base para não deixar, né, ficar velha e depois ter que usar. Beleza? Mas eu não vou fazer propaganda de bases. Então, eu não vou falar o nome dessa base. Nutrimatics é Nutrimatics. Gente, meu batom é Nutrimatics. Não tem batom de outra marca. Então, ó. Nutrimatics. Ah, mas, Silvana, mas não tem essa cor para vender. Gente, eu boto um claro por baixo e boto o escuro por cima e fica nessa tonalidade que eu amo. Lindo. Lindo, 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 lindo. Também está lindo. Vamos ver o que vem nessa caixa de hoje, então, gente? Bora lá. Bem, não chegou a minha caixa. Eu já comecei a vender. Eu tenho... É... Produtos... Pequenos, assim, ó. Apoio, né? Que diga lá para a gente, né? Vamos lá. Vamos começar. Já que eu comecei mostrando esse separador de gemas, olha aqui, gente. Veio nesse lilás. Olha que lindo. Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis... Tá caindo, gente. Seis, sete, oito, nove, dez. Dez separador de gemas nessa tonalidade aqui, tá bom? E já tem alguns vendidos e outros para vender, né? Eu fiquei sem nada, gente. Na última live que eu fiz, eu fiquei sem nada desses produtos de apoio. Fazenda de pateia foi tudo e eu não pedi nessa porque eu tinha bastante, ó. Chupei o dedo. Não sobrou na dica de nada. Coisa boa, né? Quando a gente vende um escog assim e acaba, né, gente? Gente, eu peguei também, ó, dez pequezinhos de colherzinha medidora de café, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Tá faltando um. Opa, tá embaixo da câmera. Deixa eu pegar. Dez. Dez separador medidor de café. Dez. Ó, que lindo, gente. Eu amo, tá? Eu amo separadorzinhos. Eu boto no açúcar, boto na farinha, boto em tudo quanto é lugar, ó. Eu amo. Gente, detalhe. Olha aqui que lindos. Nutrimagic, gente, ó. O esmalte nude da Nutrimagics. Ai, Silvana amou, gente. Silvana tem, a Silvana ama. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Ai, ai. Tá. Aqui foi o separador de gemas e o medidor de café. Vamos lá. Peguei a pabatedeira. A gente veio num rosinha. A gente não tem essa rosa. Eu vou pegar uma pra mim, ó. Pra pabatedeira eu peguei uma, duas, três, quatro. As quatro estão vendidas. Se eu tivesse pegado dez, eu tinha vendido, gente. Mas, vou já pedir mais aí pra frente. Eu peguei esse porta-colher. Porta-colher. Peguei um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Acho que foi esse e sete aqui que eu peguei. É o porta-colher. Que é esse daqui, né? Porta-colher. Peguei sete desse. Gente, eu não botei pra vender ainda, porque eu tenho que ver as clientinhas que eu tenho que dar, que eu prometi que encontrasse as redondinhas, três redondinhas, ganhava um. Aqui tem uma pessoa que vai ganhar um. Vai sobrar, mas vai chegar mais nas próximas caixas, então eu tenho que esperar, né? É esse, esse temer do cítricos, que veio rosa novamente. Olha aqui, que lindo, gente. Na live também apresentei, não fiquei com nenhum. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Peguei cinco desse. Acho que dessas coisinhas que acabou, gente. Eu peguei mais três desse cascador. Eu já mostrei no outro vídeo, que eu li a pontinha serrilhada e também tem os furinhos para as ervas. Ó, peguei três. Gente, eu não abri, ó, eu peguei as xícaras medidoras, para deixar aqui a pronta entrega. Eu não abri. Linda, né, gente? Que brilho meio maravilhoso. Eu estive vendo, gente, do jeitosinho. Aqui tem molho de tomate, ó. É da Juliana. Ela pegou o pequezinho, isso aí é mais em conta. Deixa eu mostrar o que que eu peguei mais. Eu peguei dois sacos, o G e o médio, né, ó. É saco plástico grande e saco plástico médio, beleza? Os clientinhos vêm aí, carregam tudo, né, gente? A gente tem que ter. Vamos lá. Gente, olha aqui que lindo. Que lindo, gente! Eu tenho essa coleção também, gente. Eu acho linda, 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 linda. Tá guardada lá no sítio, gente. Ó, erva mate, amido de milho, orégano, cravo, noz moscada, pimenta e canela. Tem perinha essas daqui, gente. Eu não sei se é tudo de uma cliente só ou tem duas clientes aqui. Ai, junta pra ti, Andrei. Caiu, gente. Ai, ai, ai. Gravar ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo não, é gravação. Mas eu não apago, tá? Não tem erros comigo aqui, não. Eu não apago porque eu não sei mexer. O filho só arruma o vídeo do pai do meu e ele não arruma, então... Não posso fazer nada. Mentira. Aham. Ó, agora eu vou segurar. Ó, gente, ó. Eu sei que uma cliente aqui é a Carla. A Carla tá agoniadinha pelas suas coisas também, gente. Ai, ai, ai. Carla, não briga comigo se tuve esse vídeo, tá? Caiu pecinha, tá? Mas não aconteceu nada, tá, amada? Gente, olha que lindo. Eu tive pedido, gente, da linha Bistrô, gente, que tá pra se acabar, ó. Ó, farinha, chocolate, amido de milho e sal. Só que tem um porém, gente. Vamos lá por partes, né? Pra ninguém errar. Caixa sal, eu pedi duas, pra dois clientes, né, ó. Teve cliente que ficou sem, gente, se eu soubesse pegar tudo nessa semana, né? Se não tava bloqueado. Mas, ó, tem duas de sal. Caixa 1.1. Amido de milho, gente. Eu peguei só uma. Porque na semana passada eu peguei nove. Então, foi dez caixas com essa. E chocolate, foi só essa, tá? É caixa 1.7. Isso. Foi só essa. Caixa farinha. Eu pedi uma. Uma, porque tá lá duas, né, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis caixas farinha, então, eu pedi. Deixa eu botar pra cá. Eu já quero pegar as cartinhas pra mostrar também. Deixa ele ficar, né, gente? Olha, eita, nunca recebemos tantas cartas da Tapoe, não é verdade? Ó, gente, a caixa farinha é caixa 2.4, tá, ó. Farinha multiuso. Olha que linda. Linha Bistrô é show. Eu tenho, gente, essa coleção. Eu amo. Eu tenho as duas, tá? Eu não posso falar nem mal da Bistrô e nem bem. Quer dizer, bem eu posso falar da Bistrô como da PB. Por quê? Porque eu tenho as duas coleção. Eu tenho uma aqui em casa e tenho uma no sítio. Então, né, gente? Todas as duas são lindas. Agora, essa que tá vindo aí, não gostei. Olha aqui que linda, pessoal. Que coisa mais linda essa mega criativa, né? 10 litros. Ai, que linda, gente. É da Helena, gente. Olha que bom gosto que a Helena teve, gente. Vocês estão vendo essa aí, ó. Acho que tá com ela tudo em cima da mesa. Olha aí a baguncinha, gente. Olha aqui. Tampa preta. Olha aqui, gente. Por dentro ela é fosca. Vamos conferir, né, gente? Vai que não é, né? Ai, Silvana. Ela é... A beiradinha é lisa de cima. Embaixo ela é fosca pra não arranhar. Gente, mas que peça linda. Nessa cor black, gente. Olha aqui que cor linda. Estou apaixonada, tá? Olha aqui que preto lindo. Olha aqui. Olha que preto lindo. E detalhe, tá? A cliente gostou tanto que comprou duas. Olha aqui, gente. Duas tigelas dessa daqui. Que linda. Meu pai. Eu acho que é pra pôr usada. É da Helena. Helena que comprou essas duas megas criativas aí, ó. Linda, maravilhosa. Bom, pessoal. Vamos lá. Ai, eu não mostrei esses daqui, né, ó. Ai, eu não mostrei os da bistrô, gente. Calma aí que tá de trás pra frente. A bistrô tem esse probleminha, né, ó. Não é nos dois lados. Louro, cravo, canela, noz moscada e ervas finas. Tá, ó. Tem clientinha aí, ó. Que chegou e tem cliente que não chegou. Que ficou sem também. Teve gente que pediu o pecozinho inteiro e ficou sem. Que tava bloqueado no final lá onde eu também pedi. Quando voltar, eu peço com certeza. Gente, que coisa mais linda. É essas peças aqui, ó. Olha aqui. Rosa, amarela e azul. Que cor linda. A amarela eu não quero. Eu já tenho. Mas a azul e a rosa eu vou querer pra mim porque eu não tenho essas cores. Eu tenho vermelho, azul escuro. Não é esse azul claro. E tem essa amarela. Então, duas cores daqui eu não tenho. Eu, as próximas que vinha, eu peguei a pronta entrega. Duas vai vir pra mim porque eu achei linda. Daí, dessa rosa, gente, ó. As tilmas não é minha. Ai, será? Ai, acho que é, gente. Ai, que tudo. Vem três rosa, então, gente, ó. Então, a cliente que pediu as três, eu acho que é a Deise. A Deise vai ganhar, ó, ó, o Espremedor. Uhul! Que legal, gente. Foi aí o desafio que a gente botou, né? Quem compra as três, ganha o Espremedor. Quem não compra as três, não ganha. Ai, se o vagão tu é ruim. É, a gente botou. Comprar três, ganha, né, esse produto. Não comprou, não ganha, não, né, gente? Não tem importância. Ó, gente, veio da ervas finas, ó. Eu vendi três, então. Essa aqui do louro também eu vendi três. Cravo eu vendi dois. E pimenta, noz moscada, eu vendi dois também. Beleza? Estou mostrando pra vocês que tá aqui no saquinho, que eu não abri, né, gente? Abri tudo no compenso. É... Brinde semanal. Eu nem abri, gente. Vinha essa tigela aqui, ó. Tigela Premier. De quantas ml? 500 ml, ó. Olha que linda. Eu fiz pedido no nome meu e do marido, ó. Veio uma cada um por 315 reais, ó. Então, agora eu tô com três dessa, né? É... Eu pedi o PDA antecipado no nome do marido. Não veio. Veio esse pedido de desculpa. Olha que lindo. E também eu pedi... Eu pedi os copos no nome dele. Veio mais um na caixa dele. É o PDA. E o PDA vigente na vitrine, ó. Veio mais esse aqui também, que eu peguei no nome dele e veio pedido de desculpa, ó. O cupcake, né? Porta cupcake. E no meu nome, como faltou só os copos, eu acho, veio esse daqui, ó. O cupcake, né? O cupcake, certo? Então, é isso que veio. E... Dentro da caixa, eu nunca recebi tanta carta, gente. Duas caixas. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Duas. Três. Quatro. Comunicado do vitrine 8. PDA antecipado. Comunicado, vitrine 8. PDA vigente. Aqui é que os copos não vieram. Olá, consultor. Aqui é o PDA vigente também. Gente, então eu pedi... Então eu tive duas pedidas de desculpa do PDA vigente, eu acho, né? Deixa eu ver. Sim, dois vigente, um PDA antecipado e os copos. É, quatro cartas e quatro produtos. Certo? Um pedido de desculpa pra cada um, ó. Tá bom, né, gente? Vai vir ainda, né? E ainda a gente tem esses mimos aqui da Tapoe. Gente, eu tenho... Eu tenho desse daqui lá, ó. Eu tenho desse tamanho. Ou não? É, é, desse tamanho sim, sim. É. Eu tenho um lá. Eu teria que ir fazendo um quidizinho com três. Marido me mata. Marido me mata. Não tem mais aonde botar. Eu agora tenho que pensar bem, gente. Porque se eu quero as redondinhas, eu vou ter que tirar as receitinhas de lá. Pra poder botar as redondinhas coloridas, né? Eu não sei o que que eu faço. Meu espaço tá pequeno. Bom, pessoal. Esse foi o abrindo de caixas de hoje. Eu peço pra vocês, gente. Eu vou deixar linkar aqui embaixo o canal das meninas, hashtag Amigas Tapoe. Dá uma passadinha no canal de cada uma. Se inscreva. Ative o sininho. Pra você receber notificação. Quem ama Tapoe, ama ver o abrindo caixas de cada uma. Não é verdade? Eu, não é todo dia que eu vejo vídeo, gente. Porque não dá correria, as coisas pra fazer, live e tudo. Então, a gente não tem tanto tempo às vezes. Mas eu amo fazer o abrindo caixa com vocês, tá bom? Super beijo. Não se esqueça de se inscrever pra você participar do... Ah, gente. Pra você participar do sorteio aos meus inscritos, tem que me seguir no Instagram. www.silvana.tamper Tá bom? E vim aqui no YouTube e deixar comentário pra mim. Estou te seguindo no Insta e aqui. Quero participar do sorteio e chegar aos meus inscritos. Que daí você participará, então, do sorteio comigo. Tá bom? Ó, gente. Super beijo. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Se assim Deus nos permitir. Beijos e tchau, tchau.